Bárbara Norton de Matos multada por causa SCUT, acho que estou a ser burlada. Bárbara Norton de Matos acredita que está a ser alvo de uma burla e receia ter de contratar um advogado. Nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, Bárbara Norton de Matos recorreu à sua conta de Instagram para partilhar um desabafo sobre uma situação muito incómoda. A atriz foi notificada pelas finanças devido a multas pela falta de pagamento de portagens. Tenho recebido uma data de multas, não sei se já aconteceu alguém, das finanças. E fiquei preocupada porque não estava a perceber aquele excesso de multas e com uma quantia um bocado grande. Começou por contar. Fui às finanças e vinha das portagens. Eu não tenho via verde. Pago as portagens com o meu cartão, portanto, só podia ser SCUT que me tenha esquecido há uns anos. A passar para o Algarve, recordou. Pedi as fotografias para ver o meu carro e o que é que aconteceu, é que não se vê o meu carro. Está colado na fotografia a minha matrícula. Isso não prova que o meu carro passou ali sem pagar portagem. Destacou. Perguntei como é que se fazia a queixa e primeiro paga, depois é que faz a queixa. Não acho isto justo, mas é assim que funciona. Pedi também para me darem a imagem que tinham e disseram que isso não era possível. Estou tramada, assumiu. Bárbara Norton de Matos afirmou que acredita que está a ser burlada. Uma vez que as multas foram para uma morada onde viveu apenas 5 meses, há cerca de 2 anos. Estou um bocado desesperada porque não sei o que fazer. Contrato um advogado. Nas finanças disseram-me que há muitas pessoas que ficam mesmo mal. Que têm de vender as casas porque têm estas multas em modo exagero e fica tipo bola de neve, lamentou. Não sei o que é que está a ser burlada.